Bahia Motor, apoio Chevrolet, com você, por você, para você! Olá, Bahia! A partir de agora já está no ar mais um Bahia Motor. Você que está em casa já acessou o nosso site hoje? Ainda não? Acessa aí! www.bahiamotor.com.br E olha, hoje o programa está demais, hein? Porque o Bahia Motor de hoje tem uma programação especial. Nós vamos deixar você por dentro de tudo o que vai acontecer na segunda etapa da Stock Car. Muitas matérias, ó, exclusivo, hein? A nossa equipe foi fazer lá no circuito do Centro Administrativo da Bahia, o famoso CAB. Vamos lá, vai começar a bandeirada do nosso Bahia Motor. E agora nós vamos com Selma Moraes. Ela vai contar todos os detalhes de como o Salvador foi escolhida para fazer parte do calendário da Stock Car aqui no Brasil, se transformando assim no primeiro circuito de rua da competição. Fala aí, Selma! Léo, e pensar que tudo isso começou num simples bate-papo. Eu e Pedro Luiz, diretor de comunicação da General Motors do Brasil. Ele fez uma brincadeirinha. Por que vocês não levam a Stock Car para a Bahia? E eu falei, sem autódromo? É tão difícil, Pedro. E a brincadeira resultou nisso aí, ó. Agora nós temos o circuito Ayrton Senna, o circuito de rua, o primeiro circuito de rua que abrigou a Stock Car em 30 anos. Mas, olha, nada disso começaria se a gente não tivesse um bate-papo aqui mesmo, no centro administrativo. Eu e Diego Freitas. Está aqui, ó. Do meu lado, o piloto que eu chamei, convidei para, junto comigo, pensar nesse centro administrativo como um circuito de rua. Foi isso mesmo, não foi, Diego? Foi isso mesmo, Selmin. A gente veio para cá, ali na balança, quebrar a cabeça e depois você botou o papel lá. Diego, desenhou uns cinco circuitos para mim para a gente dar de sugestão para a CBA. E foi isso aí. Saiu mais ou menos alguns, algumas mudanças, mas começou aqui. Você é Deus. Está vendo, Nola? Eu comentei que tinham pessoas também importantes que fizeram parte dessa festa do novo circuito de rua. O prefeito João Henrique. Aquele primeiro bate-papo da gente foi rolando, foi rolando. Quem diria que ia resultar em tudo isso, prefeito? Pois é, Selma, mas quando o sonho é sonhado por muitos, ele vira realidade. E você sempre foi uma grande líder nesse processo, desses sonhos, de a gente transformar cada vez mais Salvador na capital do automobilismo. E eu acho que os méritos são seus, os méritos são de Jacó, de toda a equipe da Federação Baiana de Automobilismo. O governo do estado também está de parabéns, a prefeitura. Como eu disse, quando o sonho é de muitos, ele fica um passo de se tornar realidade. E está aqui a segunda Stock Car em dois anos. Que bom. E a gente vinha falando sobre sonho. O sonho que é sonhado todo mundo coletivamente e resulta nisso, não é, Trump? O secretário de Turismo está aqui ao nosso lado. Secretário, uma grande homenagem ao que o governo do estado faz a um grande ídolo do esporte brasileiro, certo? A homenagem não é só ao ídolo do esporte brasileiro, é homenagem ao cidadão Ayrton Senna. Porque ele é um exemplo de cidadania para ser seguido por todos nós. Ele sempre teve um interesse muito grande de cuidado social, de cuidados menos favorecidos. E na hora de referenciar alguém na área de esporte, a gente tem que lembrar de Ayrton Senna. Ele era uma pessoa que tinha valores ideais, que nos deixou aqui e que o Instituto segue esses valores, esses ideais, colaborando e promovendo as novas gerações. Fico muito feliz de ter podido fazer parte dessa homenagem. E fico contente de que, para mim, um grande exemplo do Ayrton Senna, além do seu talento como corredor, como automobilismo, era ser um homem tão grande, de forma internacional, mas um homem muito humilde, muito simples. E é isso que a gente está vendo hoje aqui, uma homenagem merecida, homenagem póstuma, Aquele que nos deu tantas alegrias, que foi o Ayrton Senna, que nos deixou tão precocemente, mas que no seu curto espaço de passagem pela terra, nos deu tantos momentos de felicidade, de alegria, de celebração. E depois de uma solenidade tão bonita dessa, está batizado o circuito do centro administrativo como circuito de rua Ayrton Senna. A Bahia merece. Então, Léo, toca o barco daí e mostre todos os detalhes de como vai ser a prova da Stock Car em Salvador neste final de semana. Porque eu, orgulhosamente, vou ficando aqui. Agora você vai ficar sabendo dos detalhes da infraestrutura da prova deste final de semana. Eu fui até o CAB, conversei com Wanda Camacho, que é diretora de operações, e você vai saber de tudo agora, aqui no Bahia Motor. Todos os três setores que estão à disposição do público, praça, balança e rotatória, possuem uma infraestrutura de alimentação, banheiros químicos, brigadistas, seguranças, além de contar também cada um com um posto médico devidamente equipado pra qualquer emergência e uma ambulância UTI. A segurança nós dividimos em três empresas que vão operar aqui dentro, até porque não conseguimos achar uma empresa que tivesse o volume que é necessário pra um evento desse. Então, cada empresa também está dividida por esses setores, tomando conta desses setores. Além disso, a gente tem o apoio da Guarda Militar e de toda a parte da Polícia Militar, da Guarda Civil, desculpe, e de toda a Polícia Militar também. Então, nós teremos um efetivo pros três dias de mais de 1.300 homens de segurança privada, que eu gosto de chamar de apoio, que nada mais são do que apoiadores e instrutores para o público, e da Polícia Militar também vamos contar com um número grande, mais de 2.000 homens que estarão envolvidos nesse evento nesses três dias. E agora chegou a hora do nosso primeiro pit stop. Nós vamos dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Ó, no próximo bloco, o Vanda Camacho vai falar de todos os acessos para o público lá na prova da Stock Car. Não sai daí, a gente volta já já. Música E o Bahia Motor está de volta, e agora nós vamos mostrar em detalhes por onde você chega para assistir a corrida da Stock Car no Cab. Preste bastante atenção para não entrar pelo acesso errado. Vamos ver com o Vanda Camacho. Música O acesso pelo público será feito através da passarela, que terá todo o apoio da Transalvador, e a gente pretende não parar a paralela, como não paramos o ano passado. Os setores aqui no Cab foram divididos em três partes, setor balança, setor praça e setor rotatória, onde se encontram os camarotes e as arquibancadas que estão à venda. O setor praça, o acesso é pela Avenida 4, que dá acesso à Sussuarana. O setor balança, pela Avenida 1. E o setor rotatória, pela Avenida 2. É, depois dessa é só tomar cuidado para não se perder. Milhares de pessoas estão se dirigindo para o Cab neste final de semana. Então, é melhor você e sua equipe fazer o transporte solidário, juntando uma galera para lotar um carro inteiro. E agora você vai ficar sabendo onde você vai estacionar. Música É importante ressaltar que no Cab não haverá estacionamento, porque ele está todo fechado para infraestrutura de arquibancadas e de camarotes, e também do circuito. Então, nós desenvolvemos, ao longo da paralela, vários estacionamentos para acomodar todas as pessoas. São mais de 10 mil vagas à disposição do público, com acordos que nós fizemos com estacionamentos. Então, nós temos a FTC, o Centro Tecnológico, o Estádio do Pituassu e outras adjacentes aqui da paralela, para que sejam feitos esses estacionamentos. Alguns mais longe possuem traslado, para que as pessoas possam vir, e os mais perto, as pessoas conseguem se locomover a pé. O traslado, principalmente, será da FTC e do Centro Tecnológico, que são os dois estacionamentos mais longes. Então, esse traslado, a pessoa para no estacionamento, que é pago, todos são pagos, a Vicar não opera estacionamentos, ela só se preocupa para garantir que esses estacionamentos estejam funcionando, para dar esse auxílio ao público. E esses dois estacionamentos mais longe terão um sistema de vans, que trarão as pessoas para cá, para o cabe, e depois retornarão para buscar seus carros. É, tem muita gente que está atrasada, hein? E se você ainda não comprou seu ingresso para Stock Car neste final de semana, veja o que fazer para não ficar de fora dessa super festa. A equipe do Bahia Motor veio até o principal ponto de venda de ingressos do Stock Car. E a Isabel, que é a coordenadora desse ponto, vai explicar para a gente como é que a gente pode estar adquirindo esses ingressos. Explica para a gente, Isabel. Bem, os ingressos estão sendo vendidos aqui na bilheteria do Shopping Guatemi, no terceiro piso, dentro da loja oficial que vende os produtos da Stock Car. E mais 24 pontos de venda espalhados pela cidade de Salvador. Até quando os ingressos vão estar disponíveis? Até o dia 15, que é o dia da corrida. Como são 24 pontos de venda, eles funcionam até domingo. A categoria principal, que é a Copa Caixa, estocar, ela larga às 11h15 da manhã. Então, até antes desse horário, o cliente pode passar em um dos postos de vendas e adquirir seu ingresso. Quais são os valores dos ingressos? Os ingressos são R$ 80, R$ 100 e R$ 120, e cada um desses valores tem as suas respectivas meia-entradas. Mas tem algum diferencial entre sábado e domingo? Não, não existe. Ele adquirindo o ingresso, ele já tem direito aos dois dias. Treino no sábado e corrida no domingo. Quantos ingressos já foram, em média, vendidos até agora? Agora nós temos mais de 50% dos ingressos vendidos. Além da Copa Caixa, o que a Stock Car está trazendo de mais novidade? Bom, esse ano nós temos a Mini Challenge, que é uma nova categoria que entrou esse ano. E a corrida acontece nos dois dias, sábado e domingo. Comprando o ingresso, ele tem direito a assistir as duas categorias. Isabel, fala pra gente, o que você está achando da aceitação do público nesse evento, que é surpreendente aqui em Salvador? Olha, eles gostam muito, a procura é grande, principalmente esse ano que nós tivemos alterações no circuito, onde as pistas foram alargadas. Então eu percebo até clientes que vieram ano passado, retornam esse ano para ver a nova categoria, ver o que aconteceu de diferente no autódromo, as exposições dos carros que estão acontecendo aqui dentro, no shopping também, o tempo todo as pessoas fotografando. Os baianos gostam bastante disso. E as mulheres e crianças estão participando? Também, a mesma coisa. Vem muita família, isso já é comum no Stock, né? Os pais, as crianças virem para participar do evento. Além da emocionante corrida, o que vocês estão disponibilizando de novidade, de surpresa para os grandes fãs da Stock Car? Bom, o que tem de diferente esse ano é que a bilheteria está dentro da loja de produtos oficiais. Então ele tem boneca, camiseta, tem os livros que falam da história da Stock Car. Então são vários atrativos para quem gosta da corrida e quer levar uma recordação além do evento no final de semana. Inclusive, a loja, essa loja vai estar em vários locais do evento. Então se ele não conseguir comprar aqui no Shopping Guatemi, nós teremos as lojas montadas em vários pontos do CAB nesse final de semana. Bom, e agora está na hora de mais uma parada aqui no Bahia Motor. No próximo bloco, o secretário de turismo do governo fala do sucesso da Stock Car. E você que está em casa vai conhecer o novo circuito do CAB. Tudo isso de carona com o piloto Patrick Gonçalves, que vai guiar a equipe do Bahia Motor. A gente volta já já. Estamos de volta e o Bahia Motor foi conversar com o secretário de turismo do estado da Bahia sobre o sucesso da Stock Car. Veja como foi o papo VIP de Marcele Martorelli com Antônio Trano. A Stock Car está trazendo a sexta etapa da sua competição para o estado da Bahia. E isso contribui bastante para o turismo. Quem vai explicar para a gente é o secretário de turismo, Antônio Tram. De que forma acontece a Stock Car pode colaborar para o turismo baiano? Sem sombra de dúvida, a Bahia se insere agora no cenário esportivo automotivo. Já realizamos a etapa do ano passado com grande sucesso e vamos realizar essa também com grande sucesso. Acreditamos que nós devemos receber entre o circo da Stock Car, ou seja, as pessoas que compõem, que trabalham, que coem, familiares e mais os turistas que sempre acompanham essas provas, em torno de 8 mil pessoas. Nós vamos ter gente da Stock Car nos hotéis, nos táxis, nas vãs, nos bares, nos restaurantes, em toda a máquina produtiva do turismo. Isso não só gera empregos, como mantém empregos. São duas coisas diferentes. Por exemplo, na área de emprego imediato, a Stock Car gera uma contratação de serviços provisórios em torno de 3 mil pessoas. Ou seja, são aqueles que vão trabalhar em armar e desarmar o circo todo e fiscalizar, ajudar, orientar. E gera a manutenção do outro emprego, que é em toda a rede de apoio do treino turístico. E em relação ao autódromo, o governo pensa em construir autódromo aqui na Bahia? Olha, esse é um assunto que já vem sendo discutido há bastante tempo, não só em nível de governo, mas em nível de empresários que estão tentando viabilizar essa ação. O ideal é que o governo participe de um projeto desse, não só dando seu apoio institucional, mas outros tipos de apoio. Mas que isso seja uma iniciativa empresarial. De que forma o governo pode estar contribuindo em parceria com o empresarial? Ele está contribuindo justamente nessa hora que está trazendo o Stock Car para aqui. Na hora que ele está trazendo o Stock Car para aqui, ele está abrindo os olhos, não só dos empresários baianos, como dos empresários de fora, da existência desse grande mercado potencial que é a Bahia. A Bahia é um grande mercado. Nós temos um potencial não só de consumidores que vêm de fora, os chamados turistas, mas a Bahia tem um privilégio por ser um Estado tamanho nação, que 52% do seu turismo é gerado pelos próprios baianos. Que sucesso, hein? Antes de continuarmos falando da Stock Car, nós vamos mostrar uma reportagem com a equipe baiana que disputa o Rally dos Sertões, a maior prova dessa modalidade no país. 13 anos participando de Rallys e segundo ano participando do Rally dos Sertões. O Regis Braga, que é piloto, vai contar para a gente um pouquinho da história dele. Olha, o Rally dos Sertões é inusitado, né? Ou você ama ou você odeia. Eu fui ano passado e realmente entrou no sangue, amei e creio que o VAR daqui para frente. É uma estrutura muito bem organizada, um percurso que desafia não só o piloto, como o navegador, como o carro, como a estrutura, como todo mundo que está participando. Para mostrar para os homens que as mulheres não têm nada a perder quando se trata de espírito aventureiro, está aqui Ana Carolina, que participa do Rally dos Sertões com o maridão Regis Braga. Vai falar para a gente, Ana, o que você sente de participar? Por que você se interessou em participar? Bom, eu corria de moto com ele, a gente brincava de moto e aí eu comecei a correr de carro. A gente fez uma brincadeira que deu certo e era regularidade e aí a gente passou para a velocidade. Aí a velocidade não tem sensação melhor do que correr de velocidade, realmente na categoria velocidade. A gente está indo para o Rally dos Sertões pela segunda vez. Ano passado foi uma experiência ótima, a gente não conseguiu terminar, mas esse ano a gente está indo para terminar e é um privilégio fazer parte da equipe que só tem homens e eu, a única mulher da equipe. Miguel Carneiro vai contar para a gente como foi montada essa mega estrutura da equipe baiana que vai rumo ao Rally dos Sertões. Ele é o chefe de equipe e vai contar para a gente um pouquinho sobre isso. Fala para a gente, Miguel, como é que tudo isso foi organizado? Olha, realmente a equipe está com uma super estrutura, nós estamos com três carros de competição, três L200RS, com pilotos já tarimbados e carimbados, experientes, com currículo esportivo muito bom, em termos de campeonatos de Mitsubishi Motors, Mitsubishi Cup, de Copa Troller, de Cearapió e vários outros ralis também no sul do país. Então nós temos tudo com a estrutura que está por trás da equipe para que nossos pilotos possam galgar um pódio no Rally dos Sertões. Enquanto alguns baianas enfrentam a poeira do Rally, outros vão estar no asfalto do CAB, onde o Bahia Motor deu uma volta com o piloto Patrick Gonçalves, que agora vai mostrar para você como será a pista desse ano. O circuito foi bastante alterado para facilitar a ultrapassagem e para melhorar a competitividade da corrida, e basicamente em três pontos que a gente vai ver agora para poder explicar por que vai ser melhor, por que as chances de ultrapassagem são maiores agora. A primeira parte da alteração é essa chicane aqui, né Patrick? Como você pode ver, na verdade chicane, explica para quem está em casa o que é. Chicane é uma sequência de curvas em S. Então o propósito dela aqui é reduzir a velocidade do carro para a próxima curva. No ano passado a gente vinha direto e tinha uma barreira de pneus funcionando como chicane. Agora nessa alteração foi realmente feita uma chicane onde a gente teve uma abertura de 10 metros, um alargamento de 10 metros da pista, e a gente vai chegar em alta velocidade aqui, vai ser um ponto de ultrapassagem para poder acessar essa chicane. A gente vai ter que reduzir, e aí é onde a ultrapassagem pode acontecer. Chegamos à segunda alteração do nosso circuito aqui. O Patrick vai mostrar agora qual foi a alteração, né Patrick? É, a gente saiu da chicane lá, que é um ponto de ultrapassagem na sua chegada, e na saída é um ponto de preparação para você sair bem dela e tentar ultrapassar aqui, que é a curva do final da reta oposta. Aqui o alargamento foi feito do meio para o final da curva. Quase uma faixa a mais. Antigamente a gente só tinha três faixas de carro, agora tem quatro faixas. No nosso circuito a gente vem colado no muro do lado de lá, para fazer a tangência de entrada nessa curva do final da reta. Antes não dava para tentar ultrapassagem aqui, era difícil porque era muito estreito, e a gente já vinha muito veloz. Agora é como a gente para para fazer a chicane. E tem a possibilidade de fazer uma melhor tração, se tracionar melhor na saída da curva para pegar a velocidade. É uma possibilidade de preparar uma ultrapassagem lá na chicane, deixar para frear mais tarde aqui, retardar a freada aqui. E quando o outro carro da frente sair para poder fazer a entrada da curva, você pode tentar retardar a freada e tal. Bom, chegamos ao terceiro oficial ponto crítico, né Patrick? Exatamente, a descida da balança, que depois dessa saída aqui foi alagada em toda essa parte preta da pista. Também aqui tinham só três faixas, agora tem quatro faixas e um pouquinho mais até. E é um ponto onde a gente começa, é uma descida, então a gente vai chegar muito veloz aqui. E a gente tem que frear para entrar na curva da balança. Nessa freada é uma oportunidade de ultrapassar. Você sai mais rápido daquela chicane ali na reta, saindo bem é a oportunidade de você chegar no carro da frente, pegar o vácuo e aqui tentar ultrapassagem com esse alargamento de pista. A saída dela também foi modificada, então é uma curva que vai ser muito rápida, apesar de ser uma curva de quase 180 graus, é um retorno praticamente, mas eu acho que também vai ser um dos pontos aí que vão rolar mais tentativas de ultrapassagem e ultrapassagens aí durante a corrida. Pronto, tudo resolvido, tudo explicado aqui no circuito do CAB, agora é só você esperar até o dia 15 de agosto, 15 e 16 ou é 14 e 15? 14 e 15 de agosto, para você que está em casa conferir tudo o que aconteceu na Stock Car antes de estar conferindo, vai conferir durante e logo depois também, né? Valeu, obrigado, espero vocês todos aqui no CAB, sábado e domingo torcer, porque a torcida dos baianos aqui na Bahia são alguns cavalos de força a mais no motor da gente. E agora também, se eu aproveitar que está todo mundo em casa assistindo, fazer logo um pedido, a nossa diretora Selma Moraes mandou avisar que ela quer pilotar o seu carro, então quer ir de carona com você no dia, como é que faz? Ela começando a torcer pelo Bahia, eu levo ela no carro comigo. Tá bom, valeu gente, tchau, tchau, valeu Patrick, obrigado, boa sorte. Valeu, seu Aminha, um beijo para você, estou te esperando, pode vir a que quiser, que você sabe, né? Minha amadinha do automobilismo, eu levo onde ela mandar. Tá bom, tchau, tchau gente, até a próxima. E o nosso Bahia Motor de hoje chegou ao fim. E não se esqueça que a equipe do Bahia Motor vai estar em cada canto do circuito Ayrton Senna, no CAB. Tudo para trazer para você na próxima semana o que rolou dos bastidores da Stock Car. Acesse o nosso site e confira. www.bahiamotor.com.br Estamos te esperando, hein? Até lá, tchau Bahia! Bahia Motor Apoio Chevrolet Com você, por você, para você!